Fala galera, vamos falar hoje sobre a EJ, aeróbico em jejum. E aí, funciona ou não funciona, vale a pena o sacrifício ou não vale? Você hoje querer colocar uma fórmula para todas as pessoas é muito complicado, né? O que eu tenho como experiência, na minha prática como 20 anos de fisiculturista, diversas participações em campeonatos, a oportunidade de ter treinado outros atletas também, com aeróbico em jejum e sem, é que não é um fator determinante para que você atinja um percentual de gordura baixo, ok? O que é imprescindível ser analisado é o seguinte, o aeróbico em jejum é uma atividade desgastante por ser feita logo de manhã cedo e sem se alimentar. O que o atleta tem que levar em consideração é que ele não pode perder a performance nos treinos de musculação, né? Uma vez que a musculação é que dá o sinal anabólico para a manutenção da massa muscular e é a atividade que efetivamente vai te dar o shape, vai te construir músculo, vai te dar definição. Então, eu vejo isso como uma questão um pouco individualizada. Eu, por exemplo, já tive experiências de participar em campeonatos fazendo aeróbico em jejum e outros não fazendo. Nas boas formas, eu consegui chegar muito bem nas competições e eu particularmente acredito que se o atleta tem uma boa quantidade de sono e consegue acordar um pouco mais cedo, isso pode valer a pena. Outra questão importante de se analisar é que o aeróbico em jejum tem que ser feito próximo da sua casa. Não tem como você acordar de manhã, pegar teu carro, pegar trânsito, para ir para a academia, para fazer teu aeróbico, para depois você se alimentar. Então, é importante que você avalie com o seu treinador, com o seu coach, com o seu personal trainer, até que ponto esse aeróbico em jejum vai te ajudar ou ele pode até te atrapalhar. Ok, gente? Obrigado. Vamos acompanhar o canal. Nós vamos estar postando vídeos agora abordando diversos assuntos. Eu convido vocês a acompanhar o nosso canal. Um grande abraço.